Com tanta opção de tablets usados no mercado livre no OLX, vale a pena adquirir um aparelho para consumir streaming, jogar, estudar e trabalhar? É o que veremos nesse vídeo. Levando em consideração que por conta da pandemia, tablets e smartphones foram as maiores companhias da galera e que agora que tudo está voltando ao normal, o povo quer mais ir para a rua, essa pode ser a nossa oportunidade. A primeira coisa que a gente precisa definir é qual é o uso principal para o aparelho. Para quem assistiu o vídeo do tablet Samsung quebrado, sabe que o meu foco era consumir vários vídeos e jogar alguns jogos antigos por emulação, porém, infelizmente, ele não atendeu as minhas expectativas. Dessa vez eu comprei dois tablets, um Sony Xperia Z2 e um Xiaomi Mi Pad 4. Cada um tem o seu objetivo. O Xperia Z2 com sistema Android 6.0.1, sim galera, 6.0.1, está comigo há praticamente 8 meses e tem cumprido fielmente a sua função, pois ele tem TV digital integrada, é ultra fino, caso eu precise carregar para algum lugar e tem uma tela bonita de 10 polegadas e bem iluminada em locais fechados. Em locais mais abertos, o brilho dele não é tão bom, então já não recomendaria. E no meu caso, graças ao sensor de GPS, funciona muito bem com a launcher Agamacar, que além da função de ser minha televisão de casa, a minha TV de casa, ele também vira a minha central multimídia na minha MB180D. Já o Xiaomi Mi Pad 4 foi adquirido com o intuito de games, porque ele consegue rodar os jogos um pouquinho mais pesado para poder desfrutar em alguns momentos de lazer e também utilizá-lo para as gravações de gameplay aqui do canal. Com Android 12 e Lineage OS, o intuito é transformar o Mi Pad 4 num Steam Deck de pobre ou um Nintendo Switch, como vários portáteis que você pode encontrar no mercado, assim como os da Ayanil, Embernic, One X Player e outros, porém abaixo de R$ 1.500. Isso porque o Mi Pad 4 tem processador Snapdragon 660, o que roda alguns games mais pesados, como o Apex Launcher e Genshin Impact, ainda que nas resoluções mais baixas, e emuladores como a Air Air SX2 de Playstation 2 e PPS PP, além do Xbox Cloud, é claro. Mas nem tudo é um mar de rosas. Quando falamos de aparelhos usados, devemos lembrar que provavelmente não terá uma boa duração de bateria, também pode ter algum problema de hardware ou até mesmo de software. No meu caso, o Xperia Z2 veio praticamente novo, com pequenos detalhes na carcaça, só que funcionando corretamente. Porém, o Mi Pad 4 veio com a tela touch trincada, o sistema operacional foi mal resetado, mas, pra minha sorte, estava com o Mi Unlocked, ou seja, desbloqueado pra root e instalação de outras rooms. E foi o que eu fiz, pois, antes mesmo de comprar o tablet, eu já havia pesquisado sobre as versões mais atualizadas do Android pra ele, lá no fórum XDA Developers, o qual eu recomendo demais. Daí foi só aproveitar e trocar a MIUI com o Android antigo, para a versão mais leve e atual do Lineage OS. Resumindo, é que independente de qual tablet, notebook ou smartphone você comprará usado, sempre veja se há peças de reposição no mercado, por exemplo, no Mercado Livre, AliExpress e outros sites. Pesquise também quais são os possíveis problemas que o aparelho tenha, seja de fábrica ou por alguma atualização de software, pra que não perca dinheiro nisso. Na minha opinião e experiência, vale sim comprar aparelhos usados, desde que o preço seja justo, e você tenha em mente que ele não tem mais o desempenho que tinha, né, como ele era quando novo, né, e também a duração de bateria dele pode ser um pouquinho menor. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. E não esqueça também de deixar seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e se puder, claro, deixa aquele valeu demais pra ajudar nos próximos projetos aqui do canal. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, a gente se vê, valeu, e eu fui! E aí E aí E aí E aí